Música Todos nós fazemos magia o tempo todo Música Babau Dundum espalhe sua calma Música A arte de cultivar o sol e dividir o pão Então a gente pode dizer que a gente é a própria mãe terra em movimento Música Quando você quer preparar um remédio salutar Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar É um convite para a gente se devolver para a natureza A agrofloresta traz esse convite para nós E isso em tudo Seja para um banho, seja para um refogado, seja para um chá, seja para um plantio São muitos frutos, a gente só tem a ganhar quando a gente se cuida Consegue cuidar do outro, ter sensibilidade para as plantas, honrar esse conhecimento ancestral Música Quando a gente está falando das medicinais, a gente está falando das cuidadoras do solo Então nesse miolo, eu posso semear uma muvuca de árvore, por exemplo Esses momentos de imersão com foco e com pessoas muito diversas Ensina muito isso, que você é um eterno estudante, mas você também pode ser um mestre O sentimento de comunidade, eu acho que ele é essencial para a gente resgatar a solidariedade E esse cuidado com o ser humano e com a natureza A gente se curar enquanto ser humano, enquanto sociedade Música Então a gente hoje vai fazer uma pomada Ela é uma pomada um pouquinho mais calmante Então tem calêndula, lavanda, alecrim, um cicatrizante e a camomila E um próprio Música Música Brincar junto, ensai junto Música 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 Música